Oi, espero que esteja tudo bem com você, e se não estiver, vai ficar, fique tranquilo. Aqui o seu amigo das noites com mais uma mensagem para você. Sentimentos. Às vezes, no fim do dia, quando percebo que as oportunidades já se acabaram por hoje, nem sempre fico feliz com o que percebo, com o que encontro. Aprendi que é muito importante fazer uma autoanálise e dar uma observada no que foi feito, para tentar entender se eu estou satisfeito com o resultado. Hoje, em um dia particular, me percebi sem paciência, me percebi sem tolerância e, infelizmente, me percebi egoísta. Hoje, já te explico o porquê. Um grande amigo meu me procurou e, no meio dos seus desabafos, eu não fui tão compreensivo como precisava ter sido. Percebi, naquele momento, que precisava parar de enxergar as pessoas só com os meus olhos e precisava já tentar me colocar no lugar dela. Às vezes, isso é necessário, para que nós entendamos que cada um está no seu processo. E o que é certo para mim hoje, pode ser errado para você e vice-versa. E acreditar estar com a razão não nos dá o direito de criticar o outro. Então, convido a você para pensar um pouco no seu dia. E se você não gostar do que viu, peça perdão a Deus. Peça para Ele te ajudar. Peça para Ele te dar sabedoria e te dar força para se desculpar. A você, se fiz algo que lhe magoou, peço perdão neste momento. Pois aprendi que também preciso me perdoar, mas nunca parar de tentar. Me falaram hoje que não vou conseguir ser perfeito. Ao menos não, de um dia para o outro. E que não importa se eu erre algumas vezes. O que importa mesmo é tentar acertar sempre. Assim, me despeço, deixando aquele abraço com cheirinho de carinho. E um grande beijo no seu coração. Lembra? Jesus o ama muito e nunca vai deixá-lo sozinho. Talvez essa confusão, esse momento difícil seja a única maneira que Ele achou de te fazer olhar para dentro, de te fazer esquecer um pouco das coisas vazias que estava dando atenção. E quem sabe assim, da necessidade, começar a se olhar para o que realmente importa. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Que Deus te abençoe. 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 O que é isso?